Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha no canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma farofa de castanha de caju. É uma delícia essa farofa, é muito fácil de fazer. Só você seguir o passo a passo direitinho e combina com um monte de coisas aí dessa farofa. Ela fica crocante e é uma delícia. Aqui eu vou quebrar essas castanhas aqui, que é bem rapidinho, tá? Ou amassa assim, como eu estou fazendo, aí fica a sua escolha, tá? Aqui é só fazer isso assim, rapidinho, não tem erro, não é? Não vai atrapalhar a sua vida aí. Eu uso essa farofa aqui com muita frequência no meu cardápio aqui do hotel. Então, você vai amar essa receita, tá? Agora em uma frigideira já aquecida, eu vou colocar o azeite E vou colocar a cebola picada. Pode ser ralada também, como você achar melhor aí, tá bom? Agora eu vou refogar essa cebola aqui até ela ficar quase douradinha aqui, tá? Aí tem que ser com fogo médio, tá? Para não queimar a cebola, tá bom? Lembrando que todos os ingredientes, as quantidades certinhas, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. É para você não perder nada, tá? Como eu já falei, o fogo tem que tomar cuidado, tá? É para não queimar. Ok? Aí, quando colocar a castanha aqui, é bem rapidinho. Aí você deixa o fogo bem baixinho mesmo. Aí o tempo para você finalizar é rapidinho. É um, dois minutos aí no máximo, depois que você colocar a castanha, tá? Porque se não, vai acabar queimando a cebola, né? Então, todo cuidado aí, é pouco nessa hora. Tá bom, pessoal? Mas é só você seguir aí, tudo direitinho aí, que não tem erro. Essa farofa combina muito aqui com peixe, né? Eu tenho uns pratos aqui com pescada que eu uso, que é muito bom. Agora, o fogo bem baixinho nessa hora, né? É só dar uma leve refogada aqui, porque a castanha já é torrada, né? Aí agora, acrescentar a farinha de mandioca. E eu vou colocar também, para finalizar a nossa farofa, eu vou colocar uma cebolinha cortadinha aqui, né? Bem fininha. Mas você pode usar salsinha também, ou não usar nada de verde, se você preferir. Tá bom? É um salzinho a gosto, né? Com cuidado, porque a castanha tem ela com sal e tem sem sal, né? Mas a maioria da castanha de caju, ela já é com sal. Então, você tem que tomar cuidado, tá bom? Agora eu vou montar aqui em um prato, né? Essa farofa, para mostrar como que ficou, tá? Aqui eu coloquei a cebolinha, o fogo, né? Sempre bem baixinho, com cuidado. E já está prontinho aqui a nossa farofa, tá bom? Aí eu vou, na sequência aqui, transferir ela para um prato, né? Eu vou colocar uma folhinha aqui e uma pimentinha, para deixar bem bonito aqui a nossa farofa. Tá bom, pessoal? Olha aqui, é uma crocância, tá? Nossa! É uma delícia! Eu amo, assim, castanhas, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, compartilhem e aguardem aí os próximos vídeos. E aí, olha aqui o resultado, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima! E aí, olhando o próximo vídeo? E aí E aí E aí O que é isso?